Faça seu alfajor assim. É prático e muito recheado. Já clica no curtir e comenta se gostou da receita. Em uma tigela grande, comece adicionando 1 xícara e meia de farinha de trigo peneirada. A medida da xícara que estou utilizando é de 240 ml. Adicione também 1 xícara e meia de amido de milho, 4 colheres de sopa de açúcar refinado e 250 gramas de manteiga bem gelada, cortada em cubinhos. Agora, com a ajuda das mãos, misture tudo muito bem até todos os ingredientes se homogenizarem e virar uma massa bem consistente. Deixe aqui nos comentários a cidade de onde você está assistindo. Eu quero te mandar um grande abraço e te agradecer por ter compartilhado essa receita. Esse é o ponto ideal. Você já pode parar de misturar. Em seguida, estique um plástico filme sobre a mesa. Coloque a massa no centro e embrulhe bem. Por fim, modele a massa em um formato quadrado, assim como estou fazendo. Agora, leve para a geladeira e deixe gelar por pelo menos 30 minutos. Depois de ter passado esse tempo, coloque a massa sobre a mesa e com a ajuda de um rolo de massas, abra ela até ficar em uma espessura fina, prestando atenção para não rachar a massa. Você já tem o nosso aplicativo Aquela Receita aí no seu celular? Ele já está disponível para ser baixado. Com ele, você vai ter todas as receitas na palma da sua mão e será notificado toda vez que fizermos uma receita nova. Além de tudo isso, você vai ter uma área exclusiva que você pode favoritar as receitas que você mais gosta de fazer. Eu vou deixar o link do aplicativo aqui nos comentários. Corre lá e já coloque para baixar. Após ter feito isso, com a ajuda de um cortador de massas, corte a massa em rodelas. Se você não tiver um cortador em casa, pode utilizar uma tampa de garrafa que também vai dar certo. Quando cortar toda a massa, retire com cuidado e passe para uma assadeira preparada com papel antiaderente. Se você chegou até aqui, é sinal que está gostando da nossa receita. Então, já clica no botão compartilhar e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Para você, não vai custar nada. E para nós, vai fazer toda a diferença. Agora, leve para o forno pré-aquecido a 180 graus e deixe assar por 10 minutos. Mas fique de olho para não queimar. Esse tempo pode variar de acordo com a potência do seu forno. Após ter assado, espere esfriar até ficar em temperatura ambiente. Por fim, com a ajuda de uma manga de confeitar, acrescente um pouco de doce de leite em um biscoito. Em seguida, finalize com outro biscoito, formando o alfajor. E repita esse processo com todos os biscoitos. Aquela receita já está pronta. Você pode pegar um e se deliciar. Eu espero demais que você tenha gostado dessa receita. Agora, eu vou voltar lá para os comentários e continuar respondendo a todos que deixaram o nome da sua cidade. E te agradecer por ter compartilhado essa receita. Até a próxima receita. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho